Ela tem muitas vantagens. É mais barata, gasta menos combustível, não fica parada em engarrafamentos. Mas encarar o trânsito brasileiro em uma motocicleta é altamente perigoso. No ano passado, o seguro DPVAT registrou 19.753 mortes em acidentes de moto. Mais de 224 mil pessoas tiveram sequelas graves, que levaram à invalidez. Nós temos desde escoriações até casos mais graves, de traumatismo craniano, lesões de coluna vertebral, que pode levar a paraplegia, a tetraplegia. Neste hospital, que é referência em traumas em Belo Horizonte, são muitos motociclistas chegando todos os dias. Na maioria das vezes, o tratamento é longo. Às vezes, uma fratura simples da perna, a pessoa pode ficar afastada do trabalho, de ser produtivo, um bom tempo. De seis meses, às vezes, até um ano, dependendo do caso. As principais vítimas são jovens entre 18 e 34 anos. E ao contrário do que se imagina, os motoboys ou motofretistas não são os que mais se acidentam. O risco maior é para quem usa a moto como meio de transporte pessoal. Na análise deste especialista em trânsito, o problema principal está na formação. Hoje, o motociclista, ele tira uma carteira de habilitação e ele não tem nenhum preparo para rodar na rua. Ele faz aquele exame que é em pista fechada, totalmente longe da situação real do trânsito. E no dia que ele tira a carteira, sem jamais ter dirigido na rua, sem jamais ter levado uma pessoa na garupa, sem jamais ter dirigido à noite, ele sai e ele pode estar no anel rodoviário, à noite, com a namorada na garupa, totalmente habilitado, 100% legalmente habilitado. E, na realidade, ele está pronto para morrer. Não, você não aprende a pilotar mesmo na rua. Porque na autoescola você aprende só mesmo, só para tirar carteira, só de primeira. Na autoescola você não aprende muita coisa, não. Só o básico. Uma mudança na lei que regulamenta as motoescolas chegou a ser publicada. Ela previa aulas teóricas específicas e aulas práticas na rua. Mas, por causa de um ponto polêmico sobre renovação da carteira de habilitação, todo o decreto acabou sendo revogado. Chegou-se uma resolução muito boa, mas, infelizmente, na hora que essa resolução foi para ser publicada pelo CONTRAN, apareceram alguns parágrafos que não tinham sido discutidos, como, por exemplo, obrigar toda renovação de carteira a ter que ser obrigatoriamente precedida de um novo curso de direção defensiva e primeiros socorros, o que encareceria o processo, criaria uma burocracia tremenda, já que até os cursos que existem são mal feitos. Essa resolução também, ela modificava a emenda desses cursos, quer dizer, melhorava tudo. E ela acabou sendo cancelada pelo CONTRAN, porque o próprio Congresso Nacional entrou contra o fato de se criar essa festa de cursos pelo Brasil inteiro. Enquanto a polêmica não é solucionada, 782 acidentes acontecem todos os dias. Para diminuir estes números, motociclistas e motoristas precisam rever seus comportamentos. O motociclista tem que pensar o seguinte, se eu pudesse sair do acidente e continuar vivo e eu não o fiz, é porque eu estou errado. Então eu tenho que estar sempre à frente dos outros, eu tenho que pensar mais que os outros, eu tenho que me precaver mais que os outros, porque a única proteção física que existe é um capacete. O resto, ele está sozinho e jogado no meio das máquinas de mais de mil quilos, que são os automóveis. Obrigado.